Neste 11 de fevereiro em que a igreja celebra Nossa Senhora de Lourdes, a igreja recorda também o Dia Mundial do Enfermo, instituído pelo Papa João Paulo II. Oito anos antes, o Papa havia escrito uma carta apostólica, refletindo a dimensão redentora do sofrimento. Em meio à enfermidade, é possível contemplar o sofrimento salvífico, unindo suas dores às de Cristo. Assim, Jolina conseguiu encontrar forças para viver depois de descobrir uma doença degenerativa. Eu descobri que eu tinha uma distrofia muscular genética degenerativa. É muito difícil entender por que eu estou desse jeito, perdendo as forças. E Jesus falava assim para mim, eu olhando para a cruz dele, ele falava assim para mim, abraça a minha cruz. E eu comecei a chorar. O que Jolina vive é o cerne de uma carta apostólica escrita em 1984, a Salvivit Dolores. O documento foi dedicado exatamente ao sentido cristão do sofrimento humano. O mesmo autor da carta, São João Paulo II, também instituiu o 11 de fevereiro como o Dia Mundial do Enfermo. Desde as primeiras comunidades, desde ali nos primeiros séculos, era muito compreensível que ser cristão significava ser outro Cristo. Mais do que seguir a Jesus, era ser o Cristo. E nesse contexto não é diferente o abraçar a cruz. Para que vivamos a partir do que é ser um cristão, necessariamente nós precisamos passar pela cruz. Segundo São João Paulo II, torna-se fonte de alegria superar o sentimento de inutilidade do sofrimento. E foi assim que Jolina fez. Ela encontrou nas redes sociais uma forma de superar a sua limitação física. Olá, amados! Chique ser de Deus! Que alegria poder estar com você! Eu sou canção nova, né? Eu acho que a comunicação é algo nato em mim. E eu sentia que Deus me pedia para me partilhar como eu vivia aquela enfermidade. Eu sentia que tinha muitas pessoas que estavam sofrendo e não sabiam como sofrer, né? E eu entendi que Deus me pedia isso. Me pedia que eu precisava partilhar para ajudar outras pessoas também a viver bem, né? A viver bem a enfermidade. Em sua mensagem deste ano para o Dia Mundial do Enfermo, o Papa Francisco recordou É de Cristo que vem a luz para superar todo momento de provação. Quando eu uno meu sofrimento ao de Cristo, o que até então era e foi maldição, passa a ser graça. Graça por quê? Porque o sofrimento unido ao de Cristo me santifica, me redime. Em meio ao mistério do sentido do sofrimento, Jolina encontrou no unir-se a Deus uma resposta cheia de sentido. O acolhimento faz toda a diferença. Quando você não acolhe, você fica murmurando, você fica reclamando. E não, eu falei não. Se Deus está me permitindo viver isso, eu acolho, eu quero abraçar a sua cruz e eu vou em frente do jeito que Ele quiser. Obrigado. Obrigado.